E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana para o seu GTA San Andreas Agora para quem ainda não conhece, este mod aqui é bem famoso que é o mod de exorcismo Feito pelo Eduardo, que foi um dos primeiros blogs que eu conheci na vida antes de começar o meu canal no Youtube E eu vou demonstrar, vocês fazem a instalação, no final eu dou uma dica na instalação do vídeo É bem simples a instalação, é bem fácil Vocês venham aqui na casa do CJ mesmo, na casa do CJ Entra na casa O ícone para iniciar, é uma pequena curtsene É aqui, nessa porta aqui Da casa Já tem um ícone que vai aparecer após a instalação É só entrar aqui no ícone e ver a curtsene Então, vamos ver aqui Não 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 Sie, trechstau, você, verflux É isso nos animais Grausam Não Sie, trechstau, você, verflux O que é o que é o que é o que é o que é? E está aí a curta de cena muito legal do exorcismo que o Eduardo fez. E agora você ganha a cruz no lugar da Gundaydo. Que bacana essa cruz. Gundaydo 1. Você pode estar utilizando como arma aí. Bem legal. Para quem quiser ver aí no seu GTA, é só baixar aí no blog. Muito bacana, cruz. Beleza então galera. Deixa eu dar uma dica aqui. Bom, a instalação aqui é bem simples. Vocês abram aí a pasta aí do mod. Exorcismo mod by Eduardo. Tem aqui a pasta mod. Adicione os arquivos Cléo. Você copia e cola dentro da pasta Cléo do jogo. Do GTA San Andreas. Tudo. Da pasta data. Adiciona os arquivos dentro do gta3.mg. Com o all-seas. Os arquivos da pasta model. Você copia os dois e coloca dentro da pasta models também. Coloca aqui dentro também. E aqui da pasta data aqui. Vai vir este arquivo gta data. Isso aqui é para quem tem um GTA San Andreas original. Agora quem tem o GTA modificado. Igual o meu. Que tem modificação nesse arquivo. Vocês abram o arquivo do Eduardo. Abre ele. E copiem. Essa linha aqui apenas. Só ela. Está vendo? Em mg models exorcismo mod data. Só copiar. E abre o lado do seu GTA San Andreas. E cola. Cola. E salva. Aí vocês iniciam lá. Caso de erro. Trave. Feche o jogo. E vocês tiverem aí o skin selector. Só coloca uma hashtag aqui na frente do skin selector. Para poder desativar ele. Para vocês poderem testar o mod aí de exorcismo. Salva. E aí vocês podem iniciar o jogo. E está aí uma dica. Uma dica básica aí. Beleza galera? O mod vai doado aí. Então. Fui. Tchau. 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 Tchau.